Fala, galera! Mais um vídeo quentinho pra vocês, pra aquecer as barriguinhas e os corações nesse inverno deliciosos. Hoje a gente vai fazer um prato muito interessante, é um creme de cogumelos. Mas, antes da gente partir pra receita, aguardo você se inscrever aqui no canal, dar aquele like maneiro, acionar o sininho, porque sem ele vocês sabem, né? Vocês não vão ser notificados quando sair vídeo novo. Bora pra receita? Chega de papo! Pra começar, o creme de cogumelos é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Vocês podem usar a variedade que vocês quiserem, enfim, às vezes tem gente que não gosta de um, gosta de outro. Ai, não gosto de shimeji, gosto de shitaque, não gosto de cogumelo paris, o que eu posso usar? Enfim, fiquem à vontade. Eu tô usando aqui, e é a minha sugestão pra vocês, shimeji e o cogumelo paris. Aqui na frigideira, pra começar, um pouco de manteiga. Vai também cebola. E alho poró. Os cogumelos já vão entrar aqui. Vamos só dar uma refogada aqui na cebola e no alho poró, esperar a cebola começar a ficar transparente, e aí a gente acrescenta os cogumelos. Acrescentei aqui um pouco mais de manteiga, porque achei que ficou pouca, e aí você vai no olho. O interessante é a cebola não dourar e nem o alho poró. Agora que a cebola já murchou bem e o alho poró também, eu vou adicionar aos poucos o cogumelo. Os cogumelos. O cogumelo murcha muito, então não se preocupem com a quantidade, que é bastante mesmo. Mas vocês já sabem, eu vou deixar tudo aqui embaixo, o link pro meu site, já dizia minha mãe, que tem todos os ingredientes, as receitas e as portões. Agora que eu já misturei bem aqui os cogumelos na cebola e no alho poró, vou deixar eles murcharem um pouquinho. Como tem muita água, o cogumelo solta água, a gente não corre o risco de queimar, ou dourar, caramelizar. Então é só administrar a ansiedade e esperar um pouquinho. Agora a gente já tem aqui os cogumelos bem refogados, já soltaram bastante aroma, já murcharam bastante. Então é hora de passar tudo isso aqui pro liquidificador. Pra ajudar a bater isso aqui, nós temos um caldo de legumes, que vai ser, ao invés de usar água, que você pode usar na sua casa também, eu tenho um caldo de legumes que vai ajudar aí no sabor desse creme de cogumelos. Vamos agora colocar um pouquinho. Vamos misturar isso. Vou colocar mais um pouco do caldo de legumes. Agora pra finalizar o nosso creme de cogumelos, a gente vai acrescentar o creme de leite. Vou adicionar primeiro meia-xícara pra gente ver. Um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Creme de cogumelos pronto, finalizado. Com um pouquinho de nirá. Se você não achar ou não gostar, pode ser uma salsinha, um cheiro verde já, vai dar um toque especial. E agora eu experimento essa delícia. Que tem um cheiro, um perfume maravilhoso. Hummm. É leve. Delícia, gente. Quero curtir meu creme de cogumelos. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de dar aquele like. E, ah, tudo aqui, hein? No Já Dizia Minha Mãe. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.